É, parece que o maior mistério até então sobre casas e quem morava e quem não morava era o do Chaves, qual era o apartamento do Chaves na vila. Agora, o maior mistério é quem atendeu esse interfone nesse apartamento 53 ou 54? Eu não lembro exatamente, eu sou péssimo em números. A questão é que o assunto do momento é quem mora nesse apartamento, quem atendeu esse interfone que o porteiro diz que tem uma voz parecida com o Jair Bolsonaro. Antes de começar a entrar no assunto mesmo, queria pedir desculpa pelo áudio ruim, é que eu tô com o tempo um pouquinho curto, como eu falei pra vocês em outros vídeos, eu tô de mudança, tô mudando pra um outro apartamento, então tá complicado pra mim, tá? Desculpa mesmo, segundo aviso, é rapidinho pra você clicar, me ajudar clicando no botão do gostei, é um cliquezinho só, não vai doer nada pra você, avalia com gostei ou não gostei, não tem importância e deixa um comentário também pra ajudar, porque eu quero saber a tua opinião. É importante quando você opina pra que a gente vá discutindo e não fique só a minha opinião aqui, tá bom? Dito tudo isso, se inscreve também, fica bem à vontade pra ativar o sininho depois que você se inscrever. Agora, resumidamente, se você caiu nesse vídeo, você já deve ter visto a matéria do Jornal Nacional, a matéria do Jornal Nacional que saiu ontem, que mostrava que o porteiro disse que um dos suspeitos, nesse caso da Marielle, que seria o motorista do carro que terminou com o assassinato da Marielle, esteve no condomínio, no que é o mesmo condomínio de Jair Bolsonaro, algumas horas antes, e ele disse que estava indo na casa do Jair Bolsonaro, na casa do seu Jair, como diz o porteiro, logo depois ele interfonou, o porteiro interfonou pra uma casa, pra essa casa que alguém teria atendido com uma voz semelhante com a do Jair Bolsonaro, autorizou a entrada, o porteiro acompanhou o caminho desse carro, foi até uma outra casa que não a do Jair, o porteiro teria interfonado novamente pra confirmar, porque percebeu que o cara não estava indo pra casa do Jair Bolsonaro, e essa pessoa, com a voz parecida do Jair, disse que sabia pra onde ele estava indo. Foi essa a história, logo depois você tem uma live de vinte e tantos minutos do presidente desesperado, a lá, sério, parece um filme de um cara chamado Adolf, você encontra facilmente aí na internet pra você ver como é muito parecido o nível de raiva enquanto fala e de desequilíbrio emocional, muito semelhante mesmo, vale a pena você dar uma conferida nesse filme inclusive, tá? A questão é que depois dessa live onde ele ataca a Rede Globo, ameaça a concessão pública da Globo, ameaça todas as revistas que a Globo tem, ameaça todos os jornalistas, porque a matéria, pelo que eu entendi, tem que ser exatamente com aquilo que o Bolsonaro concorda, se distoar um pouquinho, ele já começa a adaptir e começa a se enlouquecer, tá? Só pra deixar claro aqui, eu não vi problema nenhum na matéria que a Globo passou no Jornal Nacional, eu vi comentarista político que defende Jair Bolsonaro, pegando a minutagem, quanto tempo de cada notícia, a ordem das notícias do Jornal Nacional, até chegar nessa notícia, nessa matéria do Jair Bolsonaro, e quanto tempo teve essa matéria, dizendo sobre o porteiro, e aí é uma coisa muito similar, inclusive que o eleitor do Bolsonaro criticava o PT e Lula de fazer, porque, ah, só criticam a Globo, porque a Globo fala isso, a Globo faz aquilo, a Globo coloca tantos minutos de Lula, tantos minutos falando mal do Lula, olha, muito semelhante, você eleitor do Bolsonaro, que votou no Bolsonaro, e que criticava o Lula, e ainda critica, critica o PT, e fala isso, e fala aquilo, deveria cobrar desse teu presidente, porque ele tá usando, ele não, né, os comentaristas políticos, estão usando a mesma coisa, pra agora atacar a Globo, tá? Fica essa observação aqui, dito isso, depois da matéria, depois da live do presidente totalmente desequilibrado, nós começamos a andar com essa notícia, que quem tava envolvido com isso, certamente não dormiu, passou a noite acordado, e logo pela manhã cedo, Jair Bolsonaro acionou o herói da nação, esse cara que foi de herói Superman, pra defensor de... virou um cachorrinho, virou um pau mandado de gente que aprecia miliciano, que é Sérgio Moro, Jair Bolsonaro acionou Sérgio Moro, porque não pode ficar assim, essa investigação que, nas palavras de Jair Bolsonaro, está bichada, então, ele acionou Sérgio Moro, Sérgio Moro já mexeu todos os pauzinhos possíveis, que inclusive eu não sei se é legal ou não, não sei se é constitucional ou não, não é a minha área, inclusive gostaria de algumas respostas, eu sei, é que a Polícia Federal vai fazer um interrogatório, está se movendo pra perguntar, pra esse porteiro, sobre esse depoimento dele, que não bate muito, com o que a matéria, inclusive da Globo mostrou, que Jair Bolsonaro estaria em Brasília, nesse dia em que ele teria atendido esse interfone, então, Jair Bolsonaro teria batido o ponto eletrônico, inclusive com o dedinho dele, em Brasília, o que não tem como Jair Bolsonaro estar, na casa dele, atendendo o interfone, autorizando a entrada de alguém, então, não existem muitas possibilidades, ou o porteiro mentiu, o que é sim uma possibilidade, ou o porteiro se enganou, o que também é sim uma possibilidade, ou Jair Bolsonaro realmente atendeu esse interfone, e aí eu não sei como, se ele atendeu lá de Brasília, e sincronizou o interfone dele com o telefone, ou se realmente aconteceu alguma coisa, e ele não estava em Brasília, mas estava em casa, não sei, ou então, uma última opção, existia alguém na casa de Jair Bolsonaro, existia um homem na casa de Jair Bolsonaro, que autorizou a entrada desse cara, desse suspeito, nesse assassinato da Marielle, alguma coisa aconteceu, aí, é até, é bom que o Jair Bolsonaro abra o olho, porque como ele mesmo disse, Michele não recebe visitas, nem de amigo, nem de parentes, quando ele não está em casa, o que me deixa um pouco preocupado, a pessoa não pode receber, a pessoa não recebe visitas, nem de parentes, nem de amigos, quando ele não está em casa, estranho, mas tudo bem, é, também ele achar que, sei lá, né, não sabemos, se ele não estava em casa, tinha um homem na casa dele, e Jair Bolsonaro, das duas uma, ou era miliciano, ou você é corno, ou era um milicicorno, corliciano, não sei, escolha como você quiser, às vezes, é as duas opções, e a gente não sabe, né, a questão, é, depois de todo o show, mexeu com o Sérgio Moro, aciona tudo, move todos os pauzinhos, que tem que mover, Carluxo, vai para o Twitter, pegar, arquivo interno, da portaria, com todas, as ligações, para interfone, de todas as casas, do condomínio, Carluxo, teve acesso, no condomínio dele, a todas as gravações, que tem o interfone dele, porque falaram que, o interfone gravava, nesse condomínio do, do Bolsonaro, as ligações de interfone, para a casa dos outros, ele tem a voz, de quem está conversando, Carlos Bolsonaro, teve acesso, não a gravação, do apartamento dele, ou do pai dele, no caso da casa dele, ou do pai dele, não, é um arquivo, com todos, os apartamentos, todas as casas, no caso, eu falo apartamento, porque condomínio, me remete a um prédio, e não um condomínio, condomínio de casas ainda, mas enfim, ele teve acesso, do arquivo, de todas as casas, do condomínio, todas as gravações, do interfone, de todas, eu não sabia, que era tão simples, assim, para conseguir, então, isso quer dizer, que se o meu condomínio, grava, o interfone, de todas as casas, qualquer um, que chegar lá, e pedir para ver a gravação, do seu, da sua casa, daquele dia, de determinado dia, a pessoa, vai ter acesso, não só, a casa dele, mas de todas as outras, porque logo depois, Carlos Bolsonaro, foi questionado, dizendo, por que que você não toca, o audiozinho, de tal apartamento, então, para provar, por que que você não toca, o arquivo ali, do apartamento do teu pai, daquele horário, das três e tanto, ou da casa não sei quanto, que é o número, onde o cara suspeito, no caso da Marielle, foi, e tinha ali, um audiozinho, o Carlos Bolsonaro, tocou ali, dois arquivos, ele reproduziu, dois arquivos, daquilo lá, e uma dessas casas, não era a dele, então, ele tem acesso, a esse arquivo, de qualquer maneira, inclusive, passou um tempo, e aí, já começaram a dizer, que esses arquivos, não estavam, no computador da portaria, esses arquivos, estariam, no computador, pessoal, do Carlos Bolsonaro, então, ele teve acesso, não só acesso, agora ele tem uma cópia, eu não sei, como é que funciona, a legislação disso, eu sei que, não, eu não acredito, que seja tão fácil assim, de você conseguir, todos esses arquivos, e manter para você, fora isso, você tem, isso aqui, que é o Bolsonaro, dando xilique, e o dia inteiro, repercutindo, isso já virou, notícia federal, na câmara, já virou assunto disso, no senado, enquanto tinha a CPI, das fake news, com o Alexandre Frota, já estavam questionando, o Alexandre Frota, sobre isso, eles já estavam, falando sobre isso, porque esse, é o assunto do momento, desculpa, vai passar um carro de som aqui, acho que vocês vão escutar, tá, esse, é o assunto do dia, essa, é a nova crise, do governo Bolsonaro, eu vou ser sincero, com vocês, eu não acredito, que Jair Bolsonaro, esteja envolvido, diretamente, quando eu digo, envolvido diretamente, eu não acredito, que Bolsonaro, tenha mandado, fazer alguma coisa, com alguém, de verdade, eu acredito, que Jair Bolsonaro, estava em Brasília, nesse dia, em que ele tem, inclusive, o dedinho dele, no ponto eletrônico, a questão aqui, que a gente tem que ver, é, quem é que estava, na casa de Jair Bolsonaro, se, esse depoimento, do porteiro, é verdadeiro, estou dizendo se, porque a gente não sabe, o porteiro pode ter se enganado, como eu disse, pode ter mentido, eu não sei, mas se for verdadeiro, alguém estava, na casa de Jair Bolsonaro, e como eu falei, lá no meu Twitter, é muito comum, quando eu convido alguém, e esse alguém, avisa, uma outra pessoa, um terceiro, para ir na minha casa, e é num condomínio, essa pessoa, que é próxima de mim, avisa esse terceiro, dizendo assim, ó, quando você for na portaria, diz que você vai na casa, do Gabriel, porque você cita, o nome do dono da casa, você não é o dono da casa, você está falando, para uma outra pessoa, falar, que essa pessoa, vai na casa do Gabriel, então, se tinha alguém, na casa, de Jair Bolsonaro, e a Michelle, não recebe visita, nem de parentes, e nem de amigos, quando Jair Bolsonaro, não está em casa, deveria ser alguém, muito, muito, muito próximo, de Jair Bolsonaro, para estar em casa, e essa pessoa, falou, para esse cara, que é um dos suspeitos, né, o que seria o motorista, o cara que estava dirigindo o carro, no caso da Marielle, provavelmente, essa pessoa, que é muito próxima, falou para esse cara, ó, chega na portaria, e diz que você vai na casa, de Jair Bolsonaro, o que é uma ação comum, para quem mora, em condomínio, eu estou dando isso aqui, eu estou dando essa hipótese, essa possibilidade, porque, eu, como eu disse, acredito de verdade, que Jair Bolsonaro, estava em Brasília, mas, se é verdade, alguém, estava na casa, que é, agora, presidente, na época, deputado, e, como a Michelle, é uma mulher muito fiel, não deve trair o presidente, como a Michelle, não recebe amigos, nem parentes, eu imagino, que seja alguém, muito, muito próximo, de Jair Bolsonaro, e nós sabemos, que o Bolsonaro, tem filhos, de todos eles, alguns deles, tem, uma afeição maior, por milicianos, inclusive, deixa bem claro, não só, o Bolsonaro, inclusive, já defendeu milícia, já convidou, para ir para o Rio de Janeiro, entrevistas para a Jovem Pan, os filhos dele, todos já falaram isso, mas, a gente sabe, que tem um deles, que tem, um apreço, que tem um carinho, que tem um afeto maior, por essa classe, chamada, milicianos, a gente sabe, que essa pessoa, poderia, estar na casa dele, e poderia, autorizar, a entrada, de alguém, na casa, do presidente, e o presidente, não saberia, até porque, o presidente, não tem controle, nem da própria conta, do Twitter dele, que o Carluxo, tem acesso, e aí, o Carluxo, posta e tuita, um monte de coisa, e depois, tem que apagar, e pedir desculpa, porque, postou, ou tweetou, sem autorização, do pai, você imagina, um filho, que tem acesso, a portaria, da casa do pai, o que não faria, não é mesmo? Não sei, estou só jogando, uma hipótese, porque, de verdade, eu não acredito, que Jair Bolsonaro, tenha, mandado, fazer alguma coisa, eu acredito, que Jair Bolsonaro, estava em Brasília, a questão, é que eu acho, que tem que se investigar, e tem que se investigar, muito bem isso, o que eu não acredito, que vai acontecer, você tem já, nessas investigações, no caso Marielle, a prova, da ineficiência, de como, não vai andar direito, perderam provas, perderam imagens, você já deve ter visto, todas essas matérias, agora, com esse escândalo, com toda essa movimentação, e Sérgio Moro, acionando a polícia federal, e é PGR, e é isso, e aquilo, dificilmente, nós vamos ter, algum tipo, de investigação decente, nesse caso, e é mais um caminho, que o país dá, para a latrina, chamada, alguma coisa, que é muito longe, da democracia, que eu não gosto, de citar o nome aqui, porque senão, o YouTube pega, ele tira a monetização, é assim, que está a vida aqui, então, você tem, inclusive, vídeos recentes, do filho do presidente, Eduardo Bolsonaro, dizendo, que aqui, não vai acontecer, o que aconteceu no Chile, e se eles, e quando o Eduardo Bolsonaro, diz eles, ele está dizendo, o povo, resolver fazer isso, a história, aqui no país, vai se repetir, o que para mim, é uma ameaça, clara de golpe, é uma ameaça, para todo mundo, dizendo, não vá para a rua, vou protestar, porque senão, a história aqui no país, vai se repetir, eu não sei, queria saber toda a tua opinião, coloca aqui, pode colocar textão, pode colocar textinho, pode colocar só uma palavra, pode colocar só um, nos ajude, salve, nos leve para fora desse país, a questão, é que nós sabemos, que a bruxa, no Chaves, mora no 71, nós sabemos o número, da casa do seu Madruga, nós sabemos o número, da casa da dona Florinda, a gente só não sabe, o Chaves, o apartamento do Chaves, que depois de muito tempo, foi revelado, e a gente só não sabe, quem é que estava, nesse maldito, dessa casa, nessa maldita, desse apartamento, dessa casa, que atendeu, esse interfone, só isso, que a gente não sabe, vou deixar dois vídeos, aqui na tela para você, dá uma olhada lá, nesses outros dois vídeos, que eu tenho certeza, que você vai gostar, se inscreve no canal, ativa o sininho, comenta, tchau!